Eu acho que você está chorando demais O que lhe fez sofrer, esquece e deixe pra trás Mas vale apostar no que lhe faz feliz Dar chance a novo dia, o sol que vai renascer O vento quando sopra, leva pra onde quer A porta que Deus abre, ninguém pode perder É só acreditar, tudo pode mudar Deus é teu amigo, existe só pra te amar Creia na vida, não deixe de buscar Há sempre uma saída, só você acreditar A vida é tão bela, não desista de viver Olha a cruz e pense nela, existe alguém que ama você Creia na vida, não deixe de buscar Há sempre uma saída, é só você acreditar A vida é tão bela, não desista de viver Olha a cruz e pense nela, lá existe alguém que ama você Não fique aí parado, creia sempre no amor Aposte na vida, seja como ela for Amar não é pecado, ame o quanto puder Pegue na mão de Deus, pois Ele ama você Ele ama você Não deixe de buscar o que Deus lhe prometeu Você é o filho amado que Ele já escolheu Receba a sua herança que Deus lhe preparou Ame sempre a vida, seja um vencedor Creia na vida, não deixe de buscar Há sempre uma saída, é só você acreditar A vida é tão bela, não desista de viver Olha a cruz e pense nela, lá existe alguém que ama você Olha a cruz e pense nela, lá existe alguém que ama você Creia na vida, não deixe de buscar Há sempre uma saída, é só você acreditar A vida é tão bela, não desista de viver Olha a cruz e pense nela, lá existe alguém que ama você Você